Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fabiana Nogueira e no vídeo de hoje eu vou fazer ideias incríveis com esses potinhos de creme. E se você gosta de ideias assim, fáceis como atrás recicláveis, é claro que eu já vou pedir o seu like. Aproveite e se inscreva aqui no nosso canal, que toda semana tem vídeos novos. Vamos então para o nosso passo a passo? E para começar esse trabalho, separei aqui esse potinho de creme. Vamos iniciar retirando o rótulo. Esse rótulo aqui, gente, eu amo retirar ele, porque não fica nem uma sobrinha de cola. E é ótimo, né? Porque assim a gente consegue fazer vários trabalhos com esses potinhos. Aqui acabou repetindo, mas eu estou retirando o rótulo. Retirado aqui o rótulo, o pote já fica pronto para ser reutilizado. Separei aqui esses moldes, que eu recortei lá do Google Imagens. Vamos fazer aqui um unicórnio muito fofo, que serve aqui para diversas finalidades. Vai ser aqui um porta-objetos. Pode ser um porta-escova, porta-lápis. Aí você vai usar do jeito que você achar melhor. E aqui nós vamos ir encaixando as peças. Aqui eu estou mostrando todo o passo a passo para vocês. Colei aqui a parte de baixo com a cola quente. E o restante depois eu vou colar. Para o vídeo não ficar tão longo aqui, eu só estou mostrando para vocês como que faz aqui o encaixe das peças. Essas peças aqui que eu recortei foram todas no EVA. Aqui já ficou o chifre do unicórnio. As orelhinhas do unicórnio nós vamos também colar um EVA sobre o outro. Aqui eu estou usando EVA liso e EVA com glitter. E agora aqui que já está tudo certinho, nós vamos fazer a decoração, né? Fazer as rosinhas, né? Para poder fazer ali a decoração do nosso unicórnio. As rosinhas aqui vai ficar desse jeito, que eu fiz aqui o amarelo. Então, aqui, gente, nós vamos recortar essas rosinhas com a tesoura. Então, aqui, olha só, vamos fazer várias ondinhas. Não tem uma forma, assim, certa das ondinhas. Pode fazer aí regular mesmo. Uma ondinha maior, uma ondinha menor. Assim, sua rosinha vai ficar bem bonitinha e bem linda. Então, você vai fazendo aí o recorte, não tem segredo. Dessa forma aqui que eu estou fazendo, eu consegui fazer seis rosinhas. Aqui eu acabei fazendo dessas cores aqui. Ainda faltou uma rosinha aqui, depois eu vou mostrar para vocês as rosinhas prontas. Aí é só enrolar a rosinha, não tem segredo, e depois passar a cola quente. E está pronta aqui uma rosinha bem fofinha para decorar o seu trabalho. Agora aqui que já está pronta todas as minhas rosinhas, eu vou cortar aqui esse pote de creme. Gente, esse pote de creme aqui deu um pouquinho de trabalho para cortar a parte de baixo. Por quê? Algumas partes aqui do pote, ela é bem molinha. E outras partes aqui, a lateral, ela é bem dura. Então, eu precisei usar tesoura, estilete, para poder fazer aqui o recorte. Mas no final deu certo. Aqui eu peguei outra tesoura mais forte, para poder fazer aqui o recorte. Mas não foi com a tesoura não, gente. Então, eu precisei pegar aqui o estilete. Então, com o estilete eu consegui aprofundar mais aqui o corte. Mas observe que eu estou fazendo bastante força. Então, tome cuidado aí na hora que vocês forem recortar. Porque alguns potinhos de creme é bem fácil de recortar. Outros tem esse detalhe aí de ser mais reforçado. Então, eu peguei aqui e mudei até o estilete para poder ver se o estilete estava sem corte. Mas não, é o plástico mesmo que é duro. Eu até me esqueci que também tem a opção de você aquecer o plástico. Mas aqui na correria fazendo o vídeo, eu até me esqueci que eu poderia fazer isso também. Então, se você tiver o secador, joga um jato quente aí de secador. Que vai facilitar que o plástico fica mais molinho e você consegue recortar. Então, aqui, olha só. Consegui recortar com o estilete e depois com a tesoura finalizei aqui o acabamento e ficou assim. Agora, nós vamos colar aqui as peças que nós fizemos com EVA. Então, eu vou iniciar pelo chifre e pelas orelhinhas aqui do unicórnio. E olha só, gente, que gracinha que já vai ficando o trabalho. Ali as minhas seis rosinhas estão prontas. Olha só que delicadeza, né? Muito fofinho. E aqui, gente, a minha filha, ela adorou pra colocar aqui as escovinhas dela de cabelo, pra colocar na penteadeira. Serve também como porta-lápis, né? Porta-canetinha. Fica muito fofinho. E o melhor de tudo, né? Nós estamos reciclando o material que iria para o lixo. E aqui eu estou intercalando as rosinhas, colocando uma por uma, deixando elas bem fofinhas aqui, bem lindas. Uma bem juntinho da outra. Aqui também eu poderia até colocar aquelas rosinhas prontas, mas eu acho que essas rosinhas que a gente faz fica mais bonitinha. Aqui, gente, vamos colar as rosinhas. Vamos finalizar. Faltou uma rosinha ali. E aí, pronto. Aqui o trabalho já está ok. Lembrando que você pode também fazer os olhinhos com a canetinha permanente. Ou você pode recortar no EVA. Eu achei mais fácil recortar no EVA. Então, por isso que eu acabei fazendo dessa forma. E agora aqui que eu já colei os olhinhos, nós vamos fazer também a colocação de dois coraçõezinhos aqui na bochechinha. Então, aqui essa parte eu achei que ficou bem delicado fazendo dessa forma. Então, eu recortei dois corações no EVA Pink. E olha só, gente, que fofura que ficou esse trabalho. Vamos colocar também uma tirinha de EVA aqui na parte da tampa. Só para dar um detalhe a mais, para não ficar tão simples, tão básico. Eu estou usando aqui um EVA com glitter, mas vocês podem usar o EVA comum também. Pode fazer também um detalhe e colocar uma mantinha de strass. Pode colocar pérolas também. Dá para fazer de diversas formas a decoração. Use a sua criatividade e reutilize os materiais recicláveis. Gente, dá para fazer muita ideia. E quando a gente consegue observar isso, que a gente consegue reciclar vários materiais que a gente joga fora, a gente vai conseguir dar vida nova, algo que iria para o lixo. E transformar o nosso planeta em um lugar melhor para a gente viver. Aqui já está pronta a minha ideia. Olha só que gracinha que ficou. Minha filha já ficou apaixonada. Falou, mãe, coloca aqui no meu quarto esse unicórnio. Aqui em casa eu tenho duas meninas. Então, elas gostam muito quando eu faço esses trabalhos com unicórnio. Trabalhos mais, como a gente pode falar, mais lúdicos. Então, ficou assim o meu trabalho. Se você gostou, quer ver mais ideias aí com potinhos de creme, eu já vou pedir o seu like e vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, porque quase todos os dias eu estou fazendo vídeos novos para vocês, hein? Então, vale a pena me seguir por aqui. E agora nós vamos para o nosso próximo trabalho. E para o nosso próximo projeto, separei esse potinho de creme aqui. É um potinho que eu achei tão lindo a cor dele, gente. E aqui o rótulo também é super fácil de retirar. É só destacar que sai por completo, não fica com sobras de cola. E esse potinho aqui, eu fiquei observando ele e vendo aqui alguns materiais que eu tinha de artesanato, eu vi que eu tinha essas pedrinhas aqui. Olha só, essa mantinha aqui, que super combina com o potinho. Só que ela colocada aqui direto, eu vi que ia ficar aparecendo aqui a parte da manta. Então, eu decidi recortar, porque como essa mantinha tem essas bolinhas, eu tinha a opção de recortar mantinha por mantinha, ou só de retirar esse excesso do plástico que vem na mantinha. Então, eu decidi recortar e deixar somente a manta aqui mesmo, né? Os strass da mantinha. E daí nós vamos recortar, fazer o acabamento aqui. Vai ficar assim, olha só, gente, que linda que ficou. E daí é só colar aqui na parte da tampa. Eu achei muito lindo esse potinho nessa cor verde. Então, por isso que eu não quis pintar, não quis adaptar. Quis usar na cor verde mesmo do pote. É um verde metálico, eu adorei. Então, eu quis usar na cor original do pote, né? Mas se caso você tiver um potinho, às vezes você não gosta da cor, você pode pintar também. Pode adaptar aí o seu potinho na cor que você precisa. Olha só que lindo que fica. Agora aqui a parte onde estava o rótulo, eu vou colar uma manta de strass. Aqui essa mantinha, eu queria que ela ficasse do tamanho do rótulo. Então, eu vou dar duas mantinhas aqui, elas vão se encontrar, né? Vão ficar unidas aqui, depois de eu colar com a cola quente. E vão ficar aqui fazendo a cobertura dessa parte. Eu achei que ficou muito bonita a combinação do verde com o prateado, né? Então, por isso que eu estou usando essa outra manta de strass. Agora aqui eu peguei essas outras peças na cor prateado também, que é um puxador metálico. Vamos colocar aqui na parte da tampa. E na parte de baixo eu vou usar essas patas egípcias na cor prateada também. É claro que toda decoração é opcional, mas eu achei que assim ficou muito delicado o trabalho. A gente está usando a cor original do pote. Se você conseguir usar a cor original do pote, é muito melhor, né? Porque esses potinhos de creme, eles vêm em umas cores lindas, né? Eu tenho vários cremes aqui em casa e eu sempre uso a cor natural. É muito difícil eu pintar. A não ser que o trabalho que eu quero fazer não combine com o projeto. Mas, na maioria das vezes, eu gosto de usar a cor original. Porque esses potinhos, eles já vêm com uma cor chamativa, né? Então, eu gosto bastante de usar a cor natural do pote. Aqui já está pronto o meu pote. Olha só, gente, que lindo! Aqui você pode usar como porta-algodão, né? Pode usar para diversas finalidades. Guardar alguma coisa dentro. Pode colocar brincos, arnais. Ficou uma ideia aqui bem diferente, bem fofinha. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e de comentar nos comentários. O seu comentário é importantíssimo para que eu entenda que você curtiu a ideia e traga mais ideias com potes de creme, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo!